Oi, oi meninas! Agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz Eu comprei muita coisinha pra minha filha que ela estava precisando Então eu vou mostrar pra vocês E eu vou começar por essa folhinha aqui, ó Eu achei muito bonitinha e gatinha Ela ganhou essa... Ela ganhou esse vestidinho aqui, ó Eu achei muito bonitinho Ele é verdinho É da gatinha, né Tem esse lacinho aqui E isso daqui eu vou deixar na tela, por favor Aí ela ganhou essa calcinha aqui também, ó Fofinha, tamanho G Aí eu comprei pra ela, nessa loja aqui Comprei três calcinhas Essa é do Mickey Achei muito bonitinha, branca Essa aqui é do dinossauro rosa Com a nuvenzinha E essa aqui que é do ursinho Esse aqui é do tamanho M Que o... Ah não, tamanho P Esse aqui é do ursinho E ela é bem fechadinho assim, ó Ótimo pra poder usar esse tempinho agora Aí agora eu vou mostrar Este vestido lindo aqui Eu amei esse vestido aqui Que lindo, ó Que detalhe Ela é a princesa... Eu esqueci a nossa princesinha aqui Mas ela fica assim Detalhezinho das costas Ela é de sem manga, né Tamanho P E ficou perfeitinho Amei esse vestidinho Aqui Aqui Avelhinha Comprei este Outro aqui também Ele é muito bonito Gostei Um estilozinho mais... Dá pra... Colocar uma meia, né Pra poder usar esse daqui Ele é de lasteque atrás Ótimo Muito bonitinho De manguinha assim De alça, né Mais grossinho Gostei muito E Eu fui no miniquilo Aí eu comprei Esta calça aqui, ó Eu vou deixar o valorzinho aí, tá? Ela é... Ela tem um bolsinho, ó Esse detalhezinho Tem um bolsinho Eu gostei Aí você quer o cozinho dela Ela é bem fofinha por dentro Muito fofinha Bem fofinha E... Piso também Junto com essa calça Aí eu comprei Pedi pra embalar Embalagem fofinha Aí eu comprei este vestidinho aqui Muito bonitinho Muito bonitinho Lindo Olha que fofinha Aí tem esse... Tulezinho aqui Perilhosinho Olha Que lindo Aqui Ele é de manguinha e assim Ele é tamanho 3 Eu vou deixar o valorzinho Eu achei muito bonitinho Olha que gracinha Muito fofinha Aí eu fui na loja de calçados É... É... Tempo Acho que é Tempo o nome Aqui, ó Comprei Muito bonitinho Aqui Esse caçadinho aqui, ó Essa molequinha Olha que linda Esse aqui é tamanho 25 Não deu no pé dela ainda Mas... É... Ela vai usar mais pra frente, né? Então eu achei muito bonitinha Olha que gracinha Muito fofinha Aí... Eu vi esse outro calçadinho aqui Não me contentei Não me contentei também E... Comprei esse daqui De tirinha assim Que é prático Pra poder usar no dia a dia Pra poder usar com vestidinho, né? Shortinho Esse daqui Eu achei fofíssimo Uma gracinha Ficou no pé dela Comprei esse negócio aqui, ó De colocar panela em cima Coisa quente Aí bonitinho Esse descanso de panela Olha o valor Muito bonitinho, né? Uau Eu comprei Essa plaquinha aqui, ó Custou R$8,39 Eu vou abrir ela aqui pra vocês verem Olha Ela tem o salsinho aqui Ela é assim Dá pra escrever uma luz, né? Dá pra escrever aqui E essa xícarazinha aqui, ó Olha que linda Essa Essa Duas Eu vou deixar o valorzinho aqui pra vocês Então é isso Então é isso Foi essas minhas comprinhas Que eu comprei pra minha filha E acabar precisando De roupas, né? Aí eu comprei algumas pecinhas aqui pra ela E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei Se inscreva no canal Aqui E não esqueça de ativar as notificações E até mais Tchau Música Música Música